Boa noite. Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Carol. Uma alegria muito grande contar com você, como sempre. Carol sempre chega em primeiro lugar nas nossas lives. Isso nos dá uma alegria imensa, viu, Carol? João Carlos, nosso querido, seja bem-vindo. Estamos aqui numa sexta-feira. Gisele também. Boa noite. Flavinha, boa noite, querida. Estamos aqui na sexta-feira. Lúcia também. Boa noite a vocês. Carlos dos Santos. Boa noite. Estamos aqui numa sexta-feira. Primeira sexta-feira. Não, não. Não é primeira sexta-feira de abril, não. É a segunda sexta-feira de abril. Boa noite, Babi. Boa noite, Alessandra. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver um negócio aqui que eu precisava anotar aqui que eu perdi. Onde está meu papelzinho? Ah, achei o meu papel que eu estava procurando. Olha que engraçado. Estava procurando uma coisa, achei uma outra. Ah, Carol é sempre a primeira, né? Sempre, com certeza. Ah, que legal. Eu queria lembrar da sua cidade, Alessandra, Itanhaém. Foi isso que eu fui procurar. Alessandra, parabéns pela postagem, viu? Muito significativa. É que eu falo, Deus ajuda as pessoas por meio das próprias pessoas. E às vezes a gente faz uma postagem e a gente não tem nem ideia do que a gente está postando e quantas pessoas que a gente ajuda com uma simples postagem, né? Muito boa a sua postagem de hoje. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Boa noite, nossa querida Elizabeth. Seja bem-vinda. Então, eu estava em dúvida qual que é a mensagem que eu ia fazer hoje, né? E aí fiquei pensando, pensando, falei, não, eu vou fazer essa mensagem. A mensagem, o bilhete a Chico Xavier, que o Jerônimo... Ah, falando isso, deixa eu fixar o comentário. Daqui a pouco, termina a live e a gente nem coloca, né? Como é que fica isso? Bilhete a Chico Xavier. E já vou dar um spoiler, hein? Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Vou dar um spoiler, tá? Na segunda-feira nós vamos ter o bilhete a Dona Maria João de Deus. Dois bilhetes que o Jerônimo fez, um para o nosso Chico e outro para a mãe dele. Então, nós vamos, na segunda-feira, ver o bilhete a Dona Maria João de Deus. Que reflexão bonita que ele fez. Então, deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui que o pessoal me pede também. Enquanto isso, vocês vão ouvir nessa música que eu coloquei para vocês. E lembrando que hoje nós tivemos uma live fantástica de estreia da nossa querida Natália pelos Somos Espíritas. Foi fantástica. A Natália se saiu muito bem, como já era de esperar, né? Como já era de esperar a nossa querida Natália. Assim como o Carlos, quando ele esteve aqui comigo numa live que nós fizemos especial aí, também foi muito bom. É um casal sensacional. Muito bom mesmo. Então, e dar um recado para vocês também, que no domingo estarei participando de uma live com o nosso querido Wilton, lá de Paulista. Wilton Martins José. Juntamente com o Alexandre Júnior, de Recife. O Wilton está fazendo um estudo. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. O Wilton está fazendo um estudo em comemoração aos 160 anos, 164 anos do Livro dos Espíritos. Nós vamos estar conversando com um tema bem complexo. Escala Espírita. Dia 11, domingo próximo agora, às 19 horas e 30 minutos. Tá bom? Fica o convite a vocês. E domingo também vocês têm a live do Vitor, do Coração de Luz, às 8 horas. E também temos, na sequência, a Martielli fazendo Domingos com Chico. E às 10 horas, às 22 horas, a Flavinha fazendo o culto do Evangelho no Lar. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Então, vamos ver o bilhete que o Jerônimo, nosso querido Jerônimo, escreveu para o Chico Xavier. Não sei se vocês sabem, mas o Jerônimo tinha uma ligação espiritual muito grande com o Chico Xavier. Tanto que a cada 15 dias, ele estava em Uberaba, praticamente a cada 15 dias, quando ele não viajava pelos quatro cantos do Brasil, ele estava em Uberaba. Então, ele se intitulava, ele falava que ele era um estepe do Chico. Boa noite, nosso querido Wilton. Boa noite com Jesus, como você sempre diz. E o Jerônimo se intitulava o estepe do Chico Xavier. Por quê? Porque enquanto as pessoas aguardavam lá para estar conversando com o Chico, o Jerônimo ficava lá na frente, também para depois receber a bênção do Chico também no final. E aí, eles tinham uma ligação muito grande, tanto que já até contei aquele caso quando o Jerônimo não estava muito bom e levaram o Chico Xavier. Então, é uma ligação de almas, realmente. Chico Xavier e Jerônimo não dá para a gente falar de um sem falar com o outro. Tanto que nós conhecemos o Jerônimo numa excursão que fomos ao Uberaba. Acho que, se não me engano, foi na primeira vez que fomos ao Uberaba. Se não me engano, acho que foi em maio de 1986, quando a gente conheceu o Jerônimo. E aí, dessa viagem, os nossos amigos lá se entrosaram tanto com o Jerônimo e aí convidaram para que ele viesse a Araraquara. E daí para frente, os quatro anos seguintes, todos os aniversários do Jerônimo, dia 1º de novembro, ele passava aqui em Araraquara e daqui ele fazia um tour de palestras pelas cidades vizinhas. E eu sempre falo a vocês, boa noite ao Denise, seja bem-vinda. Aqueles que estiverem com vontade de conhecer um pouco mais sobre o Jerônimo, podem também ouvir. No meu canal do YouTube, Reflexões Aluísio, tem mais de 20 palestras em áudio que foram gravadas à época que o Jerônimo fazia as palestras na nossa região. Então, essas palestras estão disponíveis e a Flavinha tinha um mês de idade. Eu tinha um pouquinho mais, Flavinha. Um pouquinho mais que um mês. Alguns meses. E então, nossos amigos gravavam essas palestras em fitas cassetes e depois de muito tempo a gente conseguiu recuperar essas fitas, transformá-las em mídia de MP3. E deixa eu desligar o som agora que está um pouquinho alto. E os nossos amigos passaram para mídia de MP3 e o Vitor compilou passando para MP4 e a gente disponibilizou no nosso canal do YouTube. Está lá à disposição daqueles que quiserem ouvir as palestras. E como a Flavinha sempre diz, as palestras do Jerônimo são muito atuais. que elas foram feitas em cima do Evangelho. E o Evangelho, a gente não precisa falar nada para ninguém, né? É muito atual. É muito atual. Então, vamos ver qual que é o bilhete que o Jerônimo mandou para o nosso querido Chico Xavier. Está aqui. Bilhete a Chico Xavier. Esse bilhete, vou falar para vocês, ele foi escrito na época que havia uma indicação do Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz, ele é uma premiação de caráter internacional e cada país indica uma pessoa, tudo mais. E aí são questões de ordem técnicas, questões de ordem política para escolher o Prêmio Nobel da Paz. O Chico não foi, infelizmente, né? É agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Mas ele foi agraciado com o título que foi montado aqui, se não me engano, pelo canal do Silvio Santos, que é o maior brasileiro de todos os tempos. Ele que ganhou, várias pessoas participavam, né? E o Chico Xavier ganhou esse prêmio de o maior brasileiro de todos os tempos. Então, só fazer essa introdução para que vocês compreendam porque vai chegar nesse tópico da mensagem. Então, o Jerônimo coloca assim. Sei que você transcende a todas as honrarias deste mundo, não obstante o infinito respeito que você tem por todas elas. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda, querida. Parabéns uma vez mais pela live. Magnífica. Fantástica. Foi show. Estreou com glamour, viu? Parabéns. Então, retomando, né? Ele falou para o Chico que o Chico transcende a todas as honrarias deste mundo, não obstante ele tenha o infinito respeito por todas as honrarias. Olha que coisa. Ele não precisa de honra, não precisa de título. E o Chico ganhou tanto título de cidadão daqui, de cidadão de lá, ganhou diploma. Aqueles que forem a Uberaba e forem um dia conhecer a casa do Chico que funciona onde o Chico morava, o filho dele, o filho do coração, né? O Eurípides transformou num museu aberto, graciosamente, a visitação pública. Você pode ir lá, visitar o tempo que você quiser. É muito envolvente, é muito tocante aquele ambiente. Recomendo, quem não foi, vá visitar a casa do Chico e vá conhecer também o Grupo Espírita da Prece, que é um outro local que é uma paz incrível. É o centro que o Chico trabalhava e fazia suas psicografias. Então, ele transcende a todas as honrarias deste mundo, mas ele ainda sim tinha todos respeito por elas. Ele nunca desprezou uma indicação de um título. Ah, pessoas... O Chico Xavier vai receber o título de cidadão de tal cidade. Ele não fazia desdém, ia lá, recebia o título, agradecia de forma muito serena, muito tranquila. Mas ele não precisava disso, ele nunca se ligou a essas esferas. É isso que o Jerônimo está colocando para a gente. E aí ele fala assim, Sei que você tem por máxima inspiração ser fiel a Jesus e a Kardec, até o fim que é o maior prêmio para você. Para você. É o galardão da consciência tranquila pelos deveres retamente cumpridos. Vou ler novamente. Sei que você tem por máxima inspiração ser fiel a Jesus e a Kardec até o fim. E que o maior prêmio para você é o galardão da consciência tranquila pelos deveres retamente cumpridos. Essa questão, o Chico sempre foi... Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. O Chico sempre foi muito fiel a Jesus e a Kardec. E sempre falava em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre falava assim. A gente percebia muitas vezes nas palestras que ele falava, no pinga-fogo mesmo, a gente pode perceber esse profundo respeito que ele tinha e tem por Jesus. E além disso, por Kardec. Tanto que o Chico, certa vez, ele disse o seguinte, que se Kardec estivesse escrito, fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Ele não seria espírita. Mas como Kardec colocou fora da caridade não há salvação, foi o que tocou a seguir a doutrina espírita. O Chico, aqueles que viram o filme, sabe muito bem que ele foi criado logo no início na Igreja Católica. Mas aí, por uma série de situações do desenvolvimento da sua faculdade mediúnica já aflorada, ele passou a seguir a doutrina espírita. E o que ele tinha? O maior prêmio do Chico? A consciência tranquila pelos deveres retamente cumpridos. Sem sombra de dúvida. O Chico, quando vira e mexe, as pessoas chegavam lá em Uberaba, a gente chegou a presenciar isso, as pessoas chegavam ali e punham dinheiro no bolso dele. Punham dinheiro. E o Chico, literalmente, o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro e dava para as pessoas na periferia quando ele ia visitar. Então, o dinheiro que ele recebia aqui, ele já estava distribuindo ali. E vejam, ele poderia ter sido rico, milionário. E quem for lá em Uberaba, for conhecer a casa dele, vai ver a simplicidade. A simplicidade do quarto do Chico. A simplicidade da sua casa. Uma casa simples, humilde. Então, ele tinha a consciência tranquila pelos deveres retamente cumpridos. Aí ele vai continuar dizendo aqui. Sei que você está, isso aqui estava no caso, né? Há mais de meio século como ponte viva de intercâmbio entre dois mundos, enxugando lágrimas e pensando dores. Muito embora o silencioso sofrer de seu coração amigo. Silencioso sofrer de seu coração amigo. E por quê? Porque o Chico tinha problemas cardíacos. O Chico tinha problema na vista. O Chico tinha uma série de problemas que a gente fala mais do Jerônimo porque eram mais evidentes. Os problemas que o Jerônimo tinham eram muito mais evidentes, muito mais palpáveis, perceptíveis, não é? Mas o Chico, com certeza, também não teve uma vida fácil. Ele não teve uma vida fácil, né? E aí ele coloca, né? Está há mais de meio século como ponte viva de intercâmbio entre os dois mundos, enxugando lágrimas e pensando dores, ou seja, aliviando as dores. Muito embora o silencioso sofrer de seu coração amigo. E conta até uma certa situação que as pessoas até falavam assim, nossa, mas se o Chico tem assistência de doutor Bezerra de Menezes, por que o doutor Bezerra de Menezes não poderia fazer alguma coisa por ele? Porque nem tudo está no alcance das entidades espirituais. Muitas coisas nós temos as nossas provas para passar. E por mais que nós tenhamos assistência dos amigos espirituais, isso é inegável. Isso é inegável. E sabe por quê? A gente recebe ajuda dos mais diversos cantos. Ah, do relógio no filme mostra que ele ganhou. Eu não lembro. Depois você me lembra a memória, João Carlos. Eu não lembro dessa passagem. Mas ele deve ter dado para alguém, com certeza. Uma vez deram um carro para ele, ele pegou. Tinha uma instituição que estava precisando de um carro. Ele disse, bora o carro para aquela instituição. Então, deve ser mais ou menos na mesma linha. Aí ele estava dizendo aqui que eu perdi o raciocínio, gente. Fui falar do relógio do João Carlos. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Faz parte. Muito embora você está do seu coração amigo. Ah, então. Eu estava falando. Por que a doutora Bezerra de Menezes não poderia aliviar os problemas do Chico? Emmanuel, André Luiz. Poderiam, nossa, tantos espíritos iluminados ali do lado dele, mas não pode. A parte que os espíritos amigos fazem... Legal, deu o relógio para uma senhora que não sabia as horas para tomar o remédio. Olha que legal. Muito bom. É típico do Chico, né? Típico dele mesmo. A gente não tem o que falar, né? Essa parte do dinheiro, eu com certeza, eu falo para vocês, eu vi, eu presenciei. Boa noite, Conjunto Sonho e Movimento. Seja bem-vindo. Eu presenciei isso porque a gente ia para Uberaba e a gente saía daqui de Araraquara por volta de seis e meia da manhã. Seis, seis e meia da manhã. Então a gente chegava, ia numa pensão que ficava bem na frente ali da casa do Grupo Espírita da Prece, a gente almoçava, depois a gente já ia em caravana. Já ia em caravana, uma noite, Laurarins, do Mundo Jovem Espírita. E aí a gente ia em caravana, a gente ia lá na periferia que ele fazia o evangelho e nessa ida que a gente foi, eu vi uma pessoa ter colocado dinheiro no bolso dele, deu dois minutos e já estava distribuindo para aquelas senhoras que ficavam lá na fila. Ele distribuiu o pão e dava um pouco de dinheiro também para aquelas pessoas que estavam lá. Era muito comum. E depois a gente ia visitar o Hospital do Fogo Selvagem, passava numa outra casa espírita que tinha ali, da Antusa. Nós conhecemos a Antusa também, que tinha bastante contato com o Jerônimo na época. Era uma médium fantástica. Ela não falava, tinha um problema de fala, mas ela se comunicava de uma forma fantástica. Ela conseguia se comunicar, era incrível. Então a gente fazia isso, depois voltava, tomava um banho, jantava naquela pensão e aí a gente ia tipo sete, meia, oito horas, que quando começava a reunião, aí a gente já levava os livros para que o Chico autografasse. Você levava os livros, tinha um pessoal que batia um carimbo, você colocava o seu nome, a pessoa escrevia o seu nome e o Chico assinava, autografava livro por livro, antes de começar todos os trabalhos. Antes de começar todos os trabalhos. Então, daí, a gente ficava aguardando, enquanto o Chico estava psicografando, e aí que a gente conheceu o Jerônimo nessa entrada, e a gente ficava papeando lá, conversando com o Jerônimo, e foi muito bom. Foi muito bom e deu essa oportunidade para a gente estar falando dele hoje aqui, né? Tanto do Chico como do nosso querido Jerônimo. Aí ele vai continuar dizendo. Sei que você não carrega no coração mágoas ou ressentimentos contra ninguém. Gente, isso aqui é difícil, né? A gente não guardar mágoas e ressentimentos. Qualquer coisa pode nos magoar. É natural, faz parte, nós somos seres humanos. Mas vejam, um espírito como o Chico, você acha que ele ia guardar mágoa, guardar ressentimento de uma pessoa? Claro que não. Claro que não. A gente sabe, a gente está tentando falar todas as vezes que a gente faz. Gente, não vamos guardar mágoa. O que é mágoa? É uma má água. O que é o ressentimento? É sentir novamente. É sentir novamente, né? Aquilo que você já sentiu lá atrás. Essa caravana nós vamos montar, gente. A gente vai montar. Só passar tudo isso, aí nós vamos fazer um tour mineiro. Nós vamos fazer um tour por Minas ali. Vamos rodar Minas. Vai ser um tal de comer pão de queijo com cafezinho que nem falo nada. Não guardava dinheiro, João. Com certeza, não guardava mesmo. Então, vejam, o Chico não guardava mágoas, não guardava ressentimentos. Porque sabe o que não guarda mágoas e ressentimentos? Porque a gente pensa assim. O espírito de um determinado grau de evolução, ele já não se ofende com as infantilidades das pessoas. Por exemplo, o próprio Jesus, o próprio Jesus, quando ele passou pelo seu derradeiro momento, o que ele falou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E se acha que Jesus teria estar magoado com a humanidade, que fez aquilo com ele, já sabia, era sua missão, ele teria que passar por aquilo? A Flavinha falou que eles vão estar gordinhos e felizes. Mas, olha, nós vamos voltar refeitos espiritualmente. Eu falo para vocês, olha, eu já fui várias vezes ao Berába. Na época eu ia bastante, depois eu parei. Quando eu retornei e voltei novamente lá no Grupo Espírita da Prece, e a primeira vez que eu fui lá, quem era a Luísa? Não é ninguém, qualquer uma pessoa que chega lá, me convidaram para sentar à mesa que o Chico psicografava, gente. A emoção é incrível, é uma emoção incrível, sabe? E não é assim, ah, está vindo tal pessoa que é de tal, é presidente do centro de tal cidade. Não, eu nem é um ilustre desconhecido ali, já chamam para você sentar. E a pessoa às vezes se sente meio constrangida, aí eu não tenho jeito. Você pode ficar à mesa e não precisa fazer comentário nenhum. Não precisa fazer comentário nenhum, você é livre para não... Ah, não, passo, né? Eles abrem o Evangelho ao acaso e aí você faz um... Começa-se, uma pessoa faz a introdução, faz a prece e tudo mais, e aí vai passando, o que você acha desse texto? Aí a pessoa, de repente, lembra de uma situação que já aconteceu, uma vivência, traz ali para eles, para a gente naquela reunião, e não só as pessoas que estão ali naquele ambiente, mas os que estão ali sentados à mesa, né? Mas também as pessoas que estão à volta ali nas cadeiras do lado de fora, abre para todo mundo que quiser comentar, fazer um comentário de onde é também. É muito gratificante. Você sai leve de lá, gente, é incrível. É uma energia muito, muito prazerosa. Tanto a casa do Chico, como também lá no Grupo Espírita da Prece. E a gente tem que tirar o chapéu mesmo, né? Para o Eurípides, né? Ele poderia perfeitamente, se ele quisesse, fechar do centro. Qual o problema? Ele poderia perfeitamente vender a casa que o Chico morava, distribuir as roupas para o orfanato, distribuir as coisas. Não! Ele deixou, montou. Eu elogio muito essa atitude do Eurípides por abrir a casa do Chico para todas as pessoas conhecerem. Tem um vídeo que quando o Haroldo foi visitar o quarto do Chico, ele se emociona. Ele vai às lágrimas, tão emocionado que ele fica de imaginar um quarto tão simples que estava ali, recebia uma pessoa assim, magnífica como o Chico, né? Então, voltando aqui ao texto. Sei que você não carrega no coração mágoas ou ressentimento contra ninguém, conquanto seja alvo de vibrações opostas daqueles irmãos que vivem internados na clínica de suas orações. Olha só! O Chico não guarda mágoas e ressentimento, mas ele era, com certeza, né? Alvo de vibrações opostas daqueles irmãos que vivem internados nas clínicas das suas orações. Por quê? O que é melhor fazer para aquelas pessoas que nos perseguem e nos caluniam? Orar por eles? São irmãos ainda que não conseguem enxergar a clareza. Então, se às vezes você foi vítima de uma crítica, de uma ofensa, aquilo te magoou profundamente, você releva, perdoa, abençoa e passa. Abençoa e passa. Eu não sei, eu não perdi qual que é o livro, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que é o livro que eu perdi. Ah, o Libertação do André Luiz, tá certo. Tá certo. É verdade, viu, Babi? A gente tem que se libertar. Libertar das amarras que nos prendem, a mágoas, a ressentimentos, as dores, as angústias, a todo o sentimento que não traz nada de bom para nós. Nada de bom para nós. O que não agrega, a gente tem que deletar da nossa vida. Que não traz belezas, que não nos alimenta a alma, nos traz sobriedade ao Espírito, né? Ele vai continuar aqui. Sei que você não gosta de elogios, mas é preciso dizer que a nobreza do seu caráter e a humildade de seu espírito são um doce desafio a muita gente. O Chico nunca buscou realmente receber elogio. Nunca. Tanto que, olha só que situação. Isso aí era real e a gente vivenciou isso. Quando terminava a psicografia, depois que era feita a leitura das cartas e tudo mais, ele fazia o quê? As pessoas iam para despedir do Chico e cumprimentá-lo. Ele cumprimentava um a um. E aí a pessoa ia, beijava a mão dele, ele pegava a mão e beijava a mão da pessoa. E até parece que uma vez perguntaram, né? Chico, mas por que você beija a mão das pessoas? Porque eu não posso me abaixar para beijar os pés. É uma verdade. Então, isso aí a gente também passou por essa situação. Ele chegava lá no final da noite, fosse cumprimentá-lo e ele beijava a sua mão também. Hélio, boa noite, seja bem-vindo. E aí o que o Jerônimo coloca é dizer que a nobreza do seu caráter é a humildade do seu espírito. São um doce desafio para muita gente. Um doce desafio para muita gente. Trazer a humildade no coração, né? É difícil a gente ser humilde. E aquelas pessoas que são verdadeiramente humildes nem percebem que são. Elas transpiram humildade por natureza. Elas transpiram humildade por natureza. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Aquela passagem, não saiba a vossa mão direita que faz a mão esquerda. Muitas vezes, o que acaba acontecendo? Você, às vezes, faz uma boa ação, mas você não falou para nenhum parente seu, você não falou para nenhum amigo, ninguém te viu, mas você se viu. Você se viu fazendo. Então, estou fazendo uma boa ação, mas não estou esperando recompensa, né? Que nem eu falei ontem. Nós vamos buscar recompensa no plano espiritual. Estou fazendo uma boa ação aqui, vou ganhar bônus horas no plano espiritual. Que quando a gente já faz com o intuito de receber, já perdeu o efeito. Então, é importante que a gente, o dia que a gente conseguir, que não saiba a vossa mão direita, que faz a esquerda, e sermos humilde de coração, será da mesma forma que nós estivermos respirando, nem prestamos atenção. Boa noite, Elza. Seja bem-vinda. E aí ele vai continuar dizendo, né? Corações amigos, trabalharam bastante para que você recebesse o mais cobiçado prêmio do mundo, o Nobel da Paz. E nós sabemos que você aceitou a escolha de seu nome, objetivando maior amplitude do espiritismo no mundo inteiro. Olha, gente. Chico, podemos indicar você para o prêmio Nobel da Paz? O que ele fala? A mesma resposta que quando foi para ir para o pinga-fogo, o Emmanuel autorizou ele ir. Porque naquele momento que o Chico foi participar do pinga-fogo, foi dali para frente que deu uma divisão de águas entre da doutrina espírita. Deu uma alavancou profundamente. Então, quando ele aceitou a indicação do seu nome, para o prêmio Nobel da Paz? Nossa, eu vou ser indicado para o prêmio Nobel da Paz? Mas jamais pensou em si. Ele pensou na possibilidade da amplitude de divulgar o espiritismo pelo mundo. Divulgar o espiritismo pelo mundo. Da mesma forma quando ele foi fazer a participação no pinga-fogo. E então, a gente fala, analisando o que o Chico coloca, o respeito que ele tinha por todas as pessoas de outras religiões, pela classe, pelos governantes, vejam que de forma, nenhuma vez, se vocês prestarem atenção, no momento que o Chico fez o pinga-fogo, era o auge, salvo me engano, de 69, 70, ele estava em plena regime militar, e em momento algum ele teceu qualquer crítica a qualquer situação de governante, ele agiu como Jesus agiria. É lícito pagar tributo a César? Dá cá uma moeda. De quem é essa esfinge? De César. A César que é de César, a Deus que é de Deus. E assim devemos ser nós. A nossa conduta tem que ser seguir os passos do nosso mestre Jesus, independentemente das atitudes, dos pensamentos dos nossos governantes. respeitar os governantes, mas sem, aquilo que fala, né, estarmos no mundo sem sermos no mundo. É a melhor de todas as, como que eu falo, melhor de todos os conselhos que nós podemos dar. Boa noite, Martiele, pensamento e vida. Seja bem-vinda, querida. E aí, ele vai concluir de uma forma marcante O João Carlos entrou num outro assunto, desculpa aí. Ele termina o bilhete de uma forma muito marcante. Termina este bilhete dizendo-lhe, querido Chico, que se eu fosse o prêmio nobre da paz, sairia voando de encontro ao seu coração para sentir, enfim, um pouco de paz. Um pouco de paz. olha. Então, o Jerônimo se comparou ao prêmio nobre da paz. Então, ele falou assim, boa noite, Nina, seja bem-vinda. Se eu fosse o prêmio nobre da paz, eu sairia voando ao encontro do seu coração para poder sentir, enfim, um pouco de paz. E realmente, a paz, a calma do Chico em pessoa. É o que a gente pode dizer, aquilo que vira e mexe, a gente no nosso grupo faz umas brincadeiras, né? Meu nome é Paciência, sobrenome Tolerância. O Chico, o nome dele seria Paciência, Tolerância, Sempre. Era calma em pessoa, era uma tranquilidade. A gente nunca viu ele se exaltar, ter uma atitude mais ríspida com quem quer que seja. E passou a gruras, passou a gruras que a gente sabe, vendo os filmes que fizeram sobre eles, sobre ele, a gente vê que ele passou por muitas dificuldades. Então, esse é o bilhete que o nosso querido Jerônimo Mendonça mandou para nosso querido Chico Xavier, de quem ele era o fiel discípulo. E na semana que vem, segunda-feira próxima, ele já faz um outro bilhete que eu vou trazer para vocês, o bilhete a Dona Maria João de Deus que nada mais, nada menos que a mãe do Chico Xavier. E ele vai terminar muito bonito esse bilhete. Mas fica aí para as cenas do nosso próximo capítulo, na próxima segunda-feira, para a gente fazer um pouco de suspense. Eu vou postá-lo só segunda-feira. Postar a mensagem só segunda-feira. Então, amigos, na verdade, agradeço de coração a cada um de vocês que esteve presentes nesta live. realmente é uma alegria muito grande. Às vezes, a gente passa o dia corrido, atribulado, cheio de preocupações, com um monte de coisa na cabeça. E aí, a gente recebe uma mensagem amiga, recebe uma mensagem de uma outra amiga, um outro colega traz uma mensagem no nosso coração, acalenta a nossa alma e a gente se transforma radicalmente. Que bom, né? Por isso que eu gosto muito de fazer essas lives. Essas lives, elas trazem momento de paz, de reflexão, de interação entre a gente, tá? Que é muito bom, que é muito gratificante. Ó, deixa eu falar pra vocês, na próxima sexta-feira eu vou trazer uma convidada surpresa aqui e uma convidada surpresa que gosta muito de corações. Ela adora soltar os corações nas suas lives. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda. Ela tem um carinho muito especial por Joana de Ângeles, aqui ela chama de Dona Joaninha. Já sabe quem é? Certo, Babi? Na próxima sexta-feira, então, às 22 horas, espero que ela esteja acordada, né? Porque ela gosta de, como que ela fala? Desdobrar nas minhas lives, né? A Elisabeth também está quase dormindo aqui. Ô, gente, eu vou ter que fazer algum malabarismo aqui pra vocês não dormirem mais, né? Como é que fica? A Babi adora fazer suspense. Não, mas eu já divulguei quem que é a minha convidada da próxima sexta-feira, nossa querida Babi, vai estar aqui conosco, né? E estava jantando, já já durmo. Babi, desse jeito, a gente vai achar que você só come e dorme. Não, brincadeira, você faz lives também, você tem um trabalho magnífico e a gente fica... Agora vai difícil pra eu achar onde está o... No começo até andava, Flavinha, vai pôr os coraçõezinhos, agora tá difícil de achar onde estão os coraçõezinhos, deixa quieto, vai que eu derrubo a live e já viu, né? Então, mas é muito bom, muito gratificante estar com vocês, a alegria é enorme, tá? A gente vai falar pro marido da Babi fazer um café bem forte lá pra ela estar acordada pra ela não dormir na live, mas tá certo, né? Muito bom. Então fica aí o convite, amanhã, se não me engano, na Carlinha Machado vai estar o Apolo, Menino Espírita, né? Acho que... Não sei se a Flavinha vai ter live com o Murilo no sábado, ela não falou ainda, mas normalmente ela decide no próprio sábado com ele, né? E no domingo, no domingo tem... retomando, né? às 19h30, ah, não pode pôr o filtro da cuca, não, porque lá realmente dá medo, né? O filtro da cuca dá medo. No domingo, às 19h30, eu estarei com o Wilton falando lá no perfil dele, Wilton Martins, deixa eu ver onde está aqui, que eu perdi o nome... perdi o nome do... tá aqui, ó. Escala Espírita, do livro dos Espíritos, pergunta 100 a 103. 113, é. Escala Espírita, é um tema bem complexo, mas vamos estar estudando para a gente tentar falar melhor, né? Ah, amanhã, Babi está com o Marcos do perfil Oliveira Lourenço, às 19h, pelo Ser Espírita. Tá certo, Babi, tava esquecendo das suas lives de sábado. Perdão, querida. E, então, no domingo, às 19h30, a live que eu estou com o Wilton, às 20h, o... o Vitor no Coração de Luz fazendo o Evangelho, às 21h, a Martieli, pelo Pensamento Espírita, vai receber o nosso querido Betinho. Imperdível, gente, que Betinho é fantástico. Se você estiver triste, estiver amargurado, assiste a live com o Betinho que se transforma. Martieli, pelo Pensamento Espírita, vai estar recebendo o Betinho, e, às 22h, a Flavinha fecha a noite fazendo o culto do Evangelho no Lar. Então, é isso, amigos. Agora, então, nós vamos fazer como costumeiramente fazemos as nossas preces, fazermos as nossas preces, as nossas vibrações. Está dando feedback aqui. Pronto. Então, queridos amigos, convido a todos para fecharmos os nossos olhos, ficarmos numa posição confortável, tomarmos uma inspiração profunda, e soltando o ar. E soltando lentamente o ar, vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, companheiro de todas as nossas jornadas, que está sempre junto a nós, nos protegendo, nos amparando, nos abençoando. e a Ele vamos dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade desta encarnação, pelos dissabores, pelas alegrias, pelas contrariedades, pelas amizades, por tantos corações queridos que chegam até nós, que tivemos a oportunidade de conhecer nesses momentos, agradecidos, Senhor, pela semana que tivemos, de lutas, batalhas, dificuldades e realizações. Agradecidos pela sua presença em nossa vida, Senhor, que sem a sua presença nada seríamos, nada somos. Somos gratos, Divino Mestre, por tantas bênçãos que nos concede e que muitas vezes esquecemos de agradecer. mas ainda, Senhor, somos crianças pequenos que ainda tem tanto a pedir, crianças famintas do seu amor, da sua luz, da sua presença. e rogamos por cada um de nós aqui, Mestre, por cada um de nós que está nesta live ou aquele que vai vir chegar depois, abençoa-nos a todos, abençoa os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, aqueles que não nos querem bem, aqueles que nos ferem, que nos magoam, que nos calumiam, aqueles que nos amam profundamente, corações queridos, de ligações que fogem à luz, à linha do tempo. Ampara também, Senhor, quantas pessoas estão passando por dificuldades neste momento, perdendo empregos, perdendo entes queridos, perdendo a esperança, a fé. Não deixe faltar, Mestre, a fé e esperança. Restitua a saúde aos doentes, ampara os aflitos, consola aqueles corações que sofrem amarguras. Olhe pelos doentes nos hospitais, nas casas de repouso, pelos médicos, enfermeiros, atendentes. Olhe pelos desamparados da sorte, pelos sem-tetos, olhe pelos presidiários, pelos nossos irmãos drogados, pelos velhinhos e as crianças órfãs. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão, amiga, possa amparar a tantos corações necessitados da sua luz e do seu beijo caloroso. e cada um de nós também, Mestre, traz no seu íntimo aquele pedido muito particular, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica espiritual, que possa fluidificar as águas que aqui colocamos, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades mais íntimas. Somos gratos, Mestre. Agradecemos ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que gentilmente escreveu essas belas mensagens para que pudéssemos hoje estar fazendo esse singelo trabalho de divulgação. E assim dizemos, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. eu agradeço uma vez mais cada um de vocês que esteve conosco, aqueles que vão chegar depois. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos e que possamos ter uma noite de luz abençoada pelo nosso Mestre Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês até segunda-feira por aqui e até domingo às 19h30, aqueles que quiserem nos acompanhar para aquelas reflexões com o nosso querido Hilton. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.